Carlos Roberto estava em casa no 29º andar de um prédio em Goiânia. Ao fechar a janela por causa de uma tempestade, viu a cena e passou a gravar com o celular. Meu Deus do céu! O que é aquilo? Eu cheguei a vê-los rodar duas vezes, a corda estava um pouco enrolada, possivelmente deve ter rodado mais vezes. Uma das vezes que ele rodou, ele bateu na parede. A construtora disse que os dois operários que estavam no andaime são de uma empresa de pintura terceirizada e que apesar do susto, não correram risco de cair. Nós temos a segurança do balanço em ser ancorado por cabo de aço e ainda tem a linha de vida, que é o que a gente chama que vai salvar caso aconteça alguma coisa. A linha de vida é uma corda muito resistente, capaz de suportar um impacto de até 1.200 quilos. O cinto de segurança fica preso nela. Este engenheiro de outra empresa diz que o equipamento sobe e desce muito lentamente, justamente para ser mais seguro e acredita que a tempestade pegou os trabalhadores na descida. Eu acredito que eles não estavam trabalhando na chuva, eles já estavam no processo de descer o equipamento para sair, mas a gente percebe que foi uma ventania muito repentina, coisa assim, atípica, né? Na semana passada, no centro de Belo Horizonte, uma falha nos freios tombou um andaime com três homens em cima a 50 metros de altura. Ninguém se machucou. Luiz Carlos, um dos operários do incidente em Goiânia, também não se feriu e já estava trabalhando. Pois ao sudo.